Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crise Santos, canal de Decapituras E antes do vídeo começar você já sabe, deixa aquele like, se você não for inscrito se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho Mas hoje eu quero mostrar pra vocês, ou como se diz, desembaçando o marmorado A gente vai fazer esse serviço com a nossa lixadeira, sem poeira, top de linha Já fiz metade ali, e essa outra parte aqui tá assim, é fazer, por causa que a câmera demorou chegar Vamos dar pra vocês ali a lateral, como que já tá, tá um barulhão de um martelete aí fera Olha pra vocês verem aí, ó, aonde já desembaçou, ó o brilho que já tá Lá naquela pontinha de lá, que ainda, como se diz, tá embaçado Então eu vou mostrar pra vocês aqui, na lixadeira, de um jeito bacana Eu tô usando a lixa 180, só tava nesse tipo de serviço Colocando aqui na velocidade máxima, pra poder deixar mais rápido Colocando aqui na velocidade máxima, ó o brilho, ó o brilho Colocando aqui na velocidade máxima, ó o brilho, 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 ó o E aí o jeito que ficou lixadinho Deixa eu colocar a câmera do lado Olha lá agora Inteirinha desembaçada aí Porque ainda os LEDs aqui não estão funcionando Agora a gente vai Entrar Depois com o polimento Mais ali Fiquei que ficou Bacana Aí Na velocidade máxima 1.680 Olá galera, um forte abraço Deus abençoe e até o próximo vídeo Ainda vai ter mais um desse aqui Fui